Pessoal, sobrou aqui um tanto de massa, então vamos fazer aqui dois projetos, já para o Natal, tá bom? Então vamos precisar de isopor, esse aqui isopor que eu já tinha pegado na rua já, e vamos primeiro dividir aqui no meio. Ó pessoal, aí para o boneco de neve eu cortei aqui ó, esse aqui e coloquei mais aqui para fazer uns retalhozinhos, tá bom? Aí vamos pegar essa fita crepe aqui ó, só para levar um no outro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto